Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Preciso de uma chance. Eu vou pra Coreia. Chefe, eu acho que achamos. Há quanto tempo? Fiquem alerta, eles não podem nos descobrir. Por que você pegou meu dinheiro? Eu não sou o mesmo de antes, não. Em suas posições. Vamos pegar o Kagu hoje. Você precisa de uma surra. Mas não disse que ele estaria vivo. Você não pode entrar assim e me assediar, seu desgraçado de merda! Me chamou? Não, senão. Você não pode entrar assim?